Galera, vamos responder essa questão aqui. A que temperatura deve ser aquecido um frasco aberto para expulsar a metade da massa do cloro gasoso que nele se encontra a 25 graus Celsius? Galera, vamos lá. O que acontece? Nós temos um frasco, beleza? Temos aqui um frasco, beleza? Dentro desse frasco nós temos um gás, um gás qualquer, tá bom? Tem um gás qualquer aqui. O que acontece? Eu vou pegar esse frasco e vou aquecer, e vou aquecer, tudo bem? Normalmente o aquecimento representa um triângulozinho. O frasco vai permanecer do mesmo jeito lá, tá certo? Só a temperatura que vai aumentar. Porém, vai acontecer o seguinte. A gente diz que o material, quando ele é submetido ao aquecimento, ele sofre dilatação. Então esse gás aqui, gente, ele vai dilatar. Vai dilatar, ou seja, ele vai aumentar o seu volume aqui, vai ter uma dilatação. De forma que a dilatação que aconteceu, metade desse gás, metade desse gás aqui, ficou para fora, metade ficou para fora e metade ficou para dentro, tudo bem? Metade do gás ficou para fora e metade ficou para dentro, tranquilo? Então nós temos o gás todo aqui, sofrendo a dilatação, metade dele ficou para fora, metade ficou para dentro. O que foi que mudou aqui? Foi só o volume, beleza? Você tem que lembrar que gás, ele pode, não só gás, líquidos e sólidos também podem sofrer dilatação. Mas nessa dilatação não aumenta a quantidade de matéria, só o espaçamento, só o volume é que aumenta. A distância entre as partículas, ela fica maior, beleza? Então é o mesmo gás, a diferença foi que ele sofreu uma dilatação, ele sofreu uma expansão aqui, tá bom? Beleza, o que a gente tem que pensar aqui? Eu estou mudando o volume, eu tinha um volume pequeno, agora eu tenho um volume maior. Esse volume que aumentou, isso quer dizer que a gente está diante de uma transformação gasosa. E transformação gasosa, nós trabalhamos com a fórmula PV sobre T é igual a PV sobre T, tudo bem? Diferenciando aqui, colocamos uma linhazinha aqui para diferenciar o final e o inicial, tá bom? O que a gente tem que entender aqui? Esse frasco está aberto, toda a questão que fala que o frasco está aberto, a gente fala que está diante de um caso de transformação isobárica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pressão é constante, a pressão final e inicial são iguais, tudo bem? A pressão final e inicial são iguais. O que a gente tem que pensar aqui? O volume do frasco aqui, o volume do frasco, nós podemos chamar de V, podemos falar que o volume do frasco é V, tá bom? Como metade está para fora e metade está para dentro, então, e esse volume do frasco a gente vai falar aqui que é V, que é o volume V, a gente vai falar que metade está para fora, então. Então, o volume final é V que está para dentro e V que está para fora, são dois volumes, tudo bem? Metade está para dentro, metade está para fora. Enquanto aqui, o frasco inicial só tinha um volume V, o gás tinha o mesmo recipiente, né? É o volume do recipiente. Então, o final nós temos duas vezes o volume inicial, tudo bem? Tudo bem? Deu para entender, né? O que a gente vai pensar aqui? A temperatura inicial é 25 graus Celsius, porém, em transformação gasosa, a gente não usa 25 graus Celsius, a gente usa em Kelvin. Então, a gente vai falar que nós estamos com 298 Kelvin. Como é que a gente transforma mesmo? Você pega a temperatura em graus Celsius e soma mais 273, tudo bem? 25 mais 273, 298 Kelvin. É assim que a gente converte. Como ele quer saber a temperatura, basta a gente agora substituir os valores. O volume inicial é V, a temperatura inicial é 298, o volume final é o V que está para dentro do recipiente e o volume que está para fora, ou seja, são dois volumes, né? Então, 2V e a temperatura vai ser T. A gente quer descobrir a temperatura, tranquilo? O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos vir aqui e cortar esses dois volumes, tá bom? Cortamos esses dois volumes, por quê? V e V fica igual. Esse T, ele está deste lado de cá dividindo, então, a gente passa para o outro lado multiplicando. Passamos lá para o lado de lá multiplicando, então, vai ficar T, beleza? O 298, ele está dividindo, então, a gente passa para o outro lado multiplicando, então, vai ficar 2 vezes 298, tudo bem? Nós não vamos marcar 596, porque 596 aqui é o quê, gente? É Kelvin. E a pergunta, eles querem em graus Celsius. Então, para achar em graus Celsius, a gente tem que subtrair 273. Quando a gente quer converter grau Celsius em Kelvin, a gente soma mais 273. Nesse caso aqui, que a gente quer converter Kelvin em grau Celsius, a gente subtrai 273. Vamos achar, então, que a temperatura, né? A temperatura final aqui vai ser igual a 323 graus Celsius, tudo bem? Essa vai ser a nossa temperatura final aqui. Então, nossa temperatura final vai ser a letra C. Letra C é a nossa resposta. Tranquilo, galera? É isso que a gente tinha que pensar aqui para responder essa questão. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais!